Olá alagoanos e alagoanas, sou Adelson Bezerra, advogado e presidente do Solidariedade em Alagoas. Estou aqui para te convidar a conhecer o nosso partido e somar nossas esperanças na construção de um futuro repleto de possibilidades. Olá, sou Gustavo Pessoa, professor da Rede Federal e presidente do Solidariedade em Maceió. Vem conosco construir esse partido. Vamos juntos lutar pela manhã que tanto queremos. Maceió.